O meu nome é Miles Morales. Eu sou o Homem-Aranha. Ele vai aparecer, não pode. Dá-me o teu dinheiro. Afinal, tu és uma vaca ou um dálmata? Ah, Homem-Aranha! Agora tenho pontinhos. Um momento. Acho que não quero usar mais esta máscara. Como está a correr? As notas do Miles são bastante boas. 20, a física avançada. É o meu menino lindo. E 15, a espanhol. O quê? Ok. Miles. Mira, mira. Miles. Bora sair daqui? Bem-vindo à Sociedade Aranha. Sou o Homem-Aranha. Oh, não digas, todos nós somos. Apresenta-se, Miguel O'Hara. Há momentos nas nossas histórias que são iguais para todos nós. Uns bons. A nossa bebê esteve outra vez no meio de lutas. Diste-me para não o fazer, por isso não. Uns maus. Podes escolher entre salvar uma pessoa ou então salvar o mundo. Eu posso fazer os dois. Todos às posições. E apanhei o Homem-Aranha. Tenham todos a mania de me dizer como devia ser a minha história. Nah. Eu quero viver o que escolho. Este dia pode ficar ainda mais estranho? Parece que sim. Não tens por onde escapar. Enganei-me, malta. Ele tinha por onde escapar. Brevement. Tchau.